Os dois picudos sofrendo, pois não podem se beijar E agora, alçando a voz ao vento, eu canto e não me alento Vivo a lamentar A dor é que ensina a gemer, não manda, eu aprendo a cantar Sofrendo a ostra faz a pérola, quem sabe a canção, nela consiga tocar Ao meu coração ocorreu, se no teu eu não achar lugar E te mostrando eu a minha pérola, não me deres ouvidos A quem tem de te comparar?